Então, vamos avançar para a próxima parte da lição, a parte de perguntas e respostas, depois do workshop, depois deste bom esforço, depois destas boas sensações de alegria, como é que são, perfeição que vamos obter do workshop, vão senti-lo, desejo. Há outra parte, que é a parte de perguntas e respostas, e por vezes Rav permite-o antes do workshop ou depois, mas esta parte permite-nos perguntar coisas sobre o que escutámos na lição, sobre o que sentimos no próprio workshop, e o que eu gostaria de clarificar convosco é qual é o sentido de fazer perguntas a Rav Leitman, o cabelista, fazer uma pergunta é como uma palestra na universidade, ou é algo que eu pergunto que não percebi propriamente, uma equação na física, talvez. Qual é o sentido de fazer uma pergunta e receber uma resposta do cabelista? Ok, basicamente, quando eu faço uma pergunta, a coisa melhor possível seria, antes de mais, entre nós. Todas as respostas vêm de dentro, só para sabermos. Se nós tivermos realmente um desejo e o examinarmos, a resposta virá. Agora, independentemente, nós temos uma oportunidade, temos um cabelista para examinar as coisas. Qual é a coisa mais benéfica para mim, para nós, examinarmos? Qual é o nosso propósito na vida? Nós queremos alcançar o maior prazer existente, que é a doação. Exatamente. A doação, a espiritualidade, em prol de alcançarmos isso, nós podemos somente alcançá-lo juntos, certo? Então, o que eu quero examinar são coisas que são relevantes a todas as pessoas que estão lá. Coisas que nos podem, a todos, trazer a um nível mais alto. Ok, certo. Por vezes, o Rav diz, perguntem o que vos apetecer. Mas, basicamente, o que eu quero pensar, antes de fazer a minha pergunta, é, em primeiro lugar, é relevante ao tema? Novamente, a menos que o Rav Leitman diga, perguntem o que vos apetecer, que têm muitas perguntas, avancem. Mas, estivemos na lição e o Rav nos pedir para mantermos no tema, então eu tenho mesmo de examinar se o que eu estou a perguntar serve o tema da lição, esse fluxo, esse estado de mente que o Rav Leitman nos traz e, em segundo lugar, se serve a todos. Ou se é uma pergunta particular que eu tenho que se relaciona somente a mim. Porquê é tão importante? Porque, se nós fizermos algo, se nós perguntarmos, ou se tivermos o privilégio de fazer uma pergunta a um cabalista, se nós perguntarmos algo que serve a todos, todos beneficiam e, multiplicado pelo tempo e pelo número de pessoas que eu beneficio, tudo retorna a mim, porque eu faço algo benéfico. Mas, se eu fizer uma pergunta que eu, sabem, que nos tira da meta, etc, etc, eu, na realidade, coloco um defeito em todos e isto é algo que eu não quero fazer. Ok, ninguém vai, ok, eles perguntaram a pergunta errada, vamos queimá-los. Imediatamente há este relâmpago e tu desapareces, não vai acontecer. Porque, sabes, nós ainda somos principiantes e o sistema trata-nos em correspondência. É como um bebê que cai, ou uma pequena criança e tu vês, por vezes, eu vejo meus filhos que voam de prateleiras e eu penso, Deus, eles levantam-se a chorar e é tudo. Mas, se uma pessoa crescida fizesse isso, é claro que se acabava, porque a natureza trata os adultos e as crianças de forma diferente. E, neste caso, aos principiantes ou às pessoas que estão há algo mais de tempo, diferentemente, ok, tentem manter-se no tópico para o vosso próprio benefício. E o benefício será para todos. E, durante a lição, durante o workshop, podes querer ter um pequeno bloco de notas só para anotar coisas, sensações, e talvez o sintas. Vais ter milhares de perguntas, mas uma pergunta não é simplesmente algo que eu quero saber. Uma pergunta é uma carência. Tu queres clarificar para todos algo que diz respeito a um workshop. Por exemplo, no workshop eu tive estas e estas sensações. Não conseguimos superar a pergunta que nos apresentou. O que é que faltava? Vão sentir novas sensações que vão ter de tomar nota da pergunta. Caso contrário, estão à frente de um grande público e depois vão se esquecer daquilo que queriam dizer ou não sabem a pergunta, ou começam. E Rafa pergunta, qual é a pergunta? Porque todos estão aqui, todos os amigos do mundo estão a escutar e tu estás a... Então, é sempre bom tomar nota da pergunta. Caso contrário, o que acontece é que vais começar... Há muitas pessoas na linha, na fila, que estão à espera para perguntar essa questão. E tu começas a dizer, foi no verão de 1948, eu tinha 3 anos de idade, recorde-me como se fosse hoje. Minha mãe, e sabes, começas a... E agora estamos nos anos 80, e agora nos anos 90, e o público já estão todos... Oh, Deus! Ok, para que isso não aconteça, porque quando nós fazemos perguntas e falamos em público, temos tendência para nos esquecermos do tempo. Acontece. Então é preferível tomar nota do que eu quero perguntar. E se eu não escrever, posso também começar com... Ah, e o Rafa me pergunta... Mas o que é que queres realmente perguntar? Porque eu quero contar-lhe uma história, para lhe explicar o que é que aconteceu. Ah, ok. Na realidade, o que eu gostava de saber, e então invento outra pergunta, e então novamente, novamente. O que eu preciso de fazer, antes de mais, é resumir e tomar nota da pergunta que vem do meu coração, ou que vem do coração da dezena, os amigos com quem eu estava sentado, e que nos dê esta carência. A resposta de Rafa pode ser algo que, se não estiver a responder àquilo que eu perguntei, vocês vão sentir que, ei, eu perguntei uma coisa e ele está a responder a outra coisa. Mas, acredita, e acreditem em nós, precisas só de fluir com isso, porque Rafa não está a responder a ti. Ele está a responder a um inteiro desejo, uma inteira carência do sistema. Se o desejo inteiro dos amigos do mundo daqui... E podes insistir, sim, mas eu queria saber... É claro que ele vai responder, mas a melhor coisa é simplesmente obter esta resposta e trabalhar com ela. Porque esta é a resposta mais correta para o Estado-Geral de todos, ok? É como se eu fizer o trabalho de casa para os meus filhos, eles não vão crescer. Então é a mesma coisa, tu não queres ficar mastigado, sabes? Se for um pouco fora da linha daquilo que tu perguntaste, é o teu trabalho de compensar a diferença, e então tu vais obter o melhor resultado. Na realidade, a melhor coisa é sair da lição com uma carência. Se tu sentires que estás preenchido, saciado, eu não tenho qualquer carência, isso é pior do que a morte. Não tens qualquer carência, acabou-se. Mas se tu sentires, eu quero saber, quero sentir, não é suficiente. Isso é a melhor coisa. Então virás para a próxima lição como um leão que está pronto para saber. Então este é tudo sobre esta parte de perguntas e respostas.